E aí galera tudo na boa quem fala que é o Igor hoje eu tô aqui na pré estreia de Angry Birds 2 o filme então vem correr para o cinema pra assistir o filme hein tá demais vem E agora eu tô aqui com a Luluca que dublou o filme Oi Luluca tudo bem tudo bem sim Luluca fala pra gente o que que você tá achando de Angry Birds 2 eu acho que vai ser um filme incrível eu ainda não assisti e não vi como minha voz tá no filme então eu tô bem ansiosa e quem que você faz o filme eu faço a Beatriz o que a Beatriz faz não posso falar não posso falar então se você quer saber o que a Beatriz faz como tá a voz da Luluca no filme vem correndo para o cinema dia 3 de outubro E galera aqui agora com Siena Belli Oi Siena tudo bem tudo ótimo e você tá bem fala pra gente quem você mais gosta os pássaros ou os porcos eu acho que eles são bem diferentes então acho que eu gosto mais dos pássaros porque eles são mais diferentes um do outro os porcos são meio ruim né mas eu gosto de todo mundo do filme e tem algum pássaro que você gosta mais eu gosto de todos eu gosto da personalidade de cada um mas eu também gosto eu gosto de todos e qual sua esperança para o filme com certeza vai ser muito legal muito divertido a gente vai rir bastante e a gente também vai curtir bastante as músicas a trilha sonora as piadinhas vai ser muito legal então vem correndo para os cinemas e fala pra gente o que você achou do filme eu achei que é um filme muito legal muito interessante né que é muito legal e o meu personagem favorito é a Silver e você Duda Ai eu amei assim quando os porcos e os pássaros se juntam ai eu amei quando no primeiro filme eles só lutavam uma guerra só que aí que eu percebi que eles eram muito amigos muito amigos no segundo filme e eu amei obrigada Duda obrigada Gi então vem para os cinemas e olha quem também assistiu o Angry Birds 2 do filme a minha amiga Lívia Oliveira e a May do Nick Master Slime Oi Lívia Tudo bom gente? Tudo bom Igor? Tudo! Fala pra gente o que você achou do filme? Olha eu achei incrível foi demais eu amei E você May o que você achou do filme? Primeiramente oi pra todo mundo ai eu adorei eu adorei como eles interagiram as músicas as falas ficou muito legal Então ó vem pro cinema Estamos te esperando vem E também tá aqui o Pietro do Nick Master Slime Oi Pietro Oi gente sério tá muito legal o filme tá muito mais muito muito engraçado sério vem não percam E Pietro já que você já falou o que você achou do filme fala pra gente qual é o seu personagem favorito? O personagem favorito é o Fred o vermelhinho ele é muito engraçado Olha o Red é top mesmo hein vem ó Vem gente não percam tá muito top esse filme não percam Que é o dia de outubro no cinema Isso mesmo vem E agora pessoal com a Nicole Madeira do Nick Master Slime Oi Nicole tudo bem? Tudo ótimo Fala pra gente o que você achou do filme Angry Birds 2 Eu achei muito divertido engraçado Gostei muito porque eles se juntam pra dar tudo certo e no final eu coloco pra mim Obrigada Nick Vem Pessoal o filme já acabou e foi muito legal Ele fala sobre amizade e companheirismo Um grande amor Então vem correndo pro cinema assistir Angry Birds 2 o filme Aproveita se inscreve no canal dá o like no vídeo Ativa o sininho e tchau Angry Birds 2 o filme Tchau 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 Tchau